Você que deseja ficar ainda mais bonita, siga essas dicas. A Yes Cosmetics possui uma linha completa de maquiagens, perfumes e cosméticos para você. Confira! Kits Day by Day por apenas R$ 64,90. Kits a partir de R$ 9,90. Kits Necessaire de R$ 89,00 por apenas R$ 59,90. Trabalhamos também com catálogos da 4 estações. Yes Cosmetics. Yes Cosmetics. Sempre com novidades e preço baixo pra você.